Nordestina, nordestina, sertaneiros, vaqueiros, vaqueiros, guerreiros, combatentes, se aproxei, se aveste não Abra a porteira, tomar um cafezinho quente com leite Sou matuto, sou poeta, sou pião, as histórias que eu canto é do sertão Aqui, a jiboia nordestina, vou falar assim no meu linguajar aqui A jiboia nordestina que é a segunda maior do Brasil Ela tem boa constricto e constricto contrisco, né, guerreiro, sertaneiro É a segunda maior serpente, por que serpente? Porque essas cobras não tem veneno, elas são mansa E mesmo que as cobras que tem veneno, eu não aconselho ninguém matar Porque elas tem sua importância na natureza Essa daqui pode chegar a 6 metros Quem, o sertaneiro pode me corrigir, quem for assistir o vídeo também lá no Brasil, que é a Sama Cambira Podem corrigir Alguns biólogos consideram ela ovovípera, né Que ela fica numa placentazinha dentro E pode ter...